Tem que estar lá. Isso, você tirou foto vai fazer uma artezinha, né? O pessoal vê, manda lá para o Lendas também. A gente não está estipulando valor, porque a gente sabe que é difícil para todo mundo. Pela minha luta, eu sei. Mas qualquer valor que o pessoal doar, já faz uma grande diferença aí nessa batalha que a gente está. Mas antes de passar o pix, a Júlia quer fazer um agradecimento, né, Júlia? Opa, Júlia. Votade, você que manda. Pode fazer, Ju. Fala. Eu queria agradecer para o Pai do Céu e todos que estão me ajudando. Amém, 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 Júlia. E Deus nunca abandona a gente. O pessoal já está perguntando o pix aqui. Ela tem o pix. O pix está no nome dela. Vai aparecer. Júlia Moreira Buxen. É CPF. 180-644-626-06. Teu para anotar, Souza? 180-644-626-06. Exatamente. Pessoal, lembrando que a gente está nessa luta há muito tempo. Está difícil conseguir qualquer ajuda. E sem ajuda a gente não leva a Júlia ao MIS Brasil. O pessoal, gente, o pessoal não está pedindo aqui, o pix aqui. A gente fica feliz por isso. Com certeza que nós vamos fazer uma campanha para ajudar a Júlia. A Júlia vai me representar. E pode ter certeza que todos que ajudarem, de alguma forma, vão ter um retorno que seja nosso, que seja de Deus, que seja ali a paz no coração. Com certeza. A gente tem como retornar. E eu queria fazer alguns agradecimentos especiais. Sim, lógico. Porque toda ajuda é bem-vinda, seja com o dinheiro, seja com o espaço, seja com o tempo. Então, primeiramente, eu queria agradecer aqui, vocês dois, novamente pelo espaço. Eu queria agradecer ao Frank, da CDR, que também cedeu o espaço, está ajudando aí a Júlia. Ao Léo Ramos, do Cine de Comércio. Ao Ricardo da Emex. E uma loja que tem sido essencial para a Júlia, que tem assim, desde o primeiro dia que ela voltou do MIS Minas Gerais, que abriu as portas, é a loja Vanda Acessórios. Que bacana. Próximo à Indiana do Drive-Thru. É uma loja que, qualquer hora que eu chegar, que a Júlia precisar de uma loja... E é bom falar o número. Estar de portas abertas. Tanto o proprietário quanto todos os funcionários são iguais, amorosos. Gente fina demais, entendeu? Perfeitamente. Então, eu preciso deixar registrado esse agradecimento aí a eles. Ó, o pessoal está pedindo o Pix aqui mais uma vez, gente. O Pix é o 180-180-644-626-06. Repetindo, 180-644-626-06. Vou levar a Júlia para participar desse concurso lá no Rio Grande do Sul. Tem aí um prazo de uma semana. De uma semana. E lembrando que não é só o Miss Brasil. A gente tem três coisas nesse Miss Brasil. A Júlia vai competir ao Miss Brasil e ela já é escalada para representar o Brasil e o nosso estado de Minas Gerais no Peru e em Orlando o ano que vem. Que bacana. Então, assim, independente do resultado do Miss Brasil, o Telflotone em Minas Gerais estará em evidência. É o nome do Telflotone, né? O nome do Telflotone em Minas, né? De toda forma estará em evidência. Então, assim, toda ajuda é bem-vinda e conta. Ó, espero que o pessoal entenda. Sabe, Carolina, a gente está aqui. Sabemos da sua luta aí, da sua batalha de porta em porta, né? Muitas vezes sabendo o não, né? Mas o não, como diz, o não você já tem, né? Já tem. Não custa nada você tentar o sim, né? A gente torce muito, né, Sérgio? Porque a gente vê a cultura nossa, né, cara? Nossa cultura lá fora, brilhando, fora do estado. Uma garotinha, uma criança, né? Disputando lá, representando já com essa responsabilidade de representar a nossa Telflotone. Tomara que dê certo. E a população de Telflotone, colabore, gente. Quanto que você puder, tá? Quanto que você puder, mande o pix para a garotinha. Sérgio vai postar já já nas redes sociais da 98. Eu também vou postar no Lendas de Tchó-Tchó, mais uma vez lá para a galera. E colabore com todos os dados, tá? E muito obrigado. Carolina, algo mais acrescentar? Não, é só isso. Antes de mais nada, apenas agradecer. Muito agradecer. A gente que agradece e a gente tá na torcida. Pode ter certeza. Juliá, um beijo pra você, viu? Beijo, Júlia. Obrigada. Tá joia. Seixas, valeu, cara. Até amanhã. Beijo. Beijo. Beijo, Telflotone. Tchau, tchau.